É que eu te vi de longe e não podia te deixar passar E decidi aproximar Mas antes vou me apresentar Eu sou o Cier, prazer é meu Dois bichinhos e mais nada Já disse meu nome, qual é o teu? Parece que eu imaginava Porque tu és tão nice Tejas que use my Oh yeah, oh yeah Beleza fora do normal Tu me deixaste muito mal Eu acho que me apaixonei Me, 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 me És tu, és tu Me, me, antes de ser, antes de ser És tu, és tu, baby Me, 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 me És tu, és tu Me, 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 antes de ser Antes de ser És tu, és tu Ei, baby Cala a boca Não fala nada Me beija Deixa só te contar um segredo Antes de eu te aproxima tava com medo Agora me sinto mais eu Nos teus braços me sinto como o meu E tu Julieta Ai que coisa linda Fofa Vou te levar pra minha casa Te apresentar minha família Sei que todos vão gostar Porque tu és defeita Não há sombra de duvidar porque tu és né boneca Linda tipo lua Sorriso tipo estrela Fico plampado eu Fico estragado eu Só de saber que tu és a minha baby Me, 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 me Antes de ser Antes de ser És tu És tu, baby Me, 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 me Antes de ser És tu És tu És tu Mi, me, 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 me Antes de ser És tu És tu Antes de ser Antes de ser És tu És tu És tu Que eu não sei Ei Deuxar Me, 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 me Começar Ou te olhar Me convidar Para te falar Não sei por onde começar Yeah, yeah Trouxeste meu novo ar Então vem Vem me convidar E me comprar Todos os teus segredos Então vem Vou te confessar A minha mente Baby Sempre perguntei Será já Dona 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 Do meu coração Dona 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 Pergunta se que és meu amor Se que és a minha dona Não há vida sem dor Então vem, vem me completar E me acompanhar todos os teus segredos Então vem, vou te confesar A minha mente, baby Sempre perguntei Será já dona? Adona, adona, adona Adona, adona, adona Do meu coração Adona, adona, adona Adona, adona, adona Baby, sempre perguntei Será já dona? Será já dona? Adonar, 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 adonar Dome um coração Adonar, 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 adonar Baby sempre perguntei Dona, 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 do meu coração Dona, 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 baby Tu és o meu Não fazias parte do plano que eu tracei para mim Quebrei todas as regras quando me apaixonei por ti Entraste na minha vida E bloqueaste todas as saídas Que bem que fica O teu tom de chocolate com o meu de caramelo É a perfeita combinação Sinto-me tão viva Graças a ter descobri que o amor é belo E nada nos vai separar Tua doçura acho que me vai matar Meu gospo Mas quanto mais eu provo, mais quero provar Meu gospo Sei que estás comigo, prometo amar-te Meu bombom Tu és o meu bombom de chocolate És o meu maior desafio Tu não tens nada a ver com os outros Tu és meu amigo Tu só queres cuidar de mim Tu sabes que és bonito Tu, mas isso não importa pra ti O amor que tu me das a nota tem O mundo que se roua Pois tu és o momento Tu vem que fica Tu não tens nada a ver com o meu de caramelo Meu bombom Se ficás comigo, prometo amar-te Meu bombom Tu és o meu bombom de chocolate Tua doçura acho que me vai matar Mas quanto mais eu provo, mais quero provar Meu bombom Se ficás comigo, prometo amar-te Se ficás comigo, prometo amar-te Tu és o meu bombom de chocolate Tua doçura acho que me vai matar Meu bombom Mas quanto mais eu provo, mais quero provar Se ficás comigo, prometo amar Prometo amar-te Tua doçura acho que me vai matar Bom de chocolate Bom de chocolate Tua doçura acho que me vai matar 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 You're coming to me My everything, you're coming to me Together we can make the future shine so bright I'm so into you, you call me hypnotized It's undeniable, I can feel it in me Sim, 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 sim You are One of a kind Please don't leave me, boy We got that magic Leave it, baby I will give you all Don't disappoint me If I may Please don't leave me, boy We got that magic Leave it, baby I will give you all Don't disappoint me Please don't leave me, boy Leave it, baby I will give you all Don't disappoint me If I may Please don't leave me, boy We got that magic Leave it, baby I will give you all Don't disappoint me Don't disappoint me Just don't leave me boy We got a magic Baby, baby, I will give you all I will give you all My baby Just don't leave me boy Don't leave me boy Baby, baby, I will give you all Don't disappoint me Just It's another one Fox Games Entertainment Art Class Loperas Let's go Let's go Eu já tive Várias falhas Já brinquei com amor Coisas futas Abracei e não dei O teu valor Mesmo Assim Você Em me acreditar Vences Os males E essa cena Mudou Baby, guy, is do terreno Com amor Puro e sincero Hoje Hoje Tenho a certeza Que és tudo Que eu quero Hoje Me adora Juro Me adora Me adora Juro mesmo que tu és Me adora Me adora Me adora Me adora Me adora Me adora Hoje és a minha mulher E já não imagino uma vida sem te ter Baby guy és do terreno Com amor pura e sincera Hoje tenho a certeza Que és tudo o que eu quero Hoje és tu que manda em todas Mia más que tudo és miadona Miadó, miadona Es mi más que tudo és Miado, miadona Miado, miadona Miado, miadona Juro mesmo que tu és Miadó Perguntam pra mim o que tu és, eu falo Perguntam pra mim o que tu és, eu explico Perguntam, perguntam, perguntam Mi adó, mi adó, na, mi adó, mi adó, na Mi adó, mi adó, na, mi adó, mi adó, na Mi adó, mi adó, mi adó, mi adó, na Mi adó, mi adó, mi adó, mi adó, na Mi adó, mi adó, mi adó, mi adó METAL, 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 METAL Hoje volte de mim Baby vem dança, toca e roça Hoje volte de mim Eu vou que um, ah, ah, ah Baby hoje volte de mim Na rua para toda noite, volta lá Hoje volte de mim Hoje volte de mim Encaixa-me, encaixa-me Não precisas te afastar Me ameça só em cima, baby Enquanto ponho tá relaxa Balança mais, balança mais De cartas em tudo meu Me fazes atingir o seu Baby teu cheiro é tão bom Tão bom, é tão bom É tão bom, é tão bom Hoje volte de mim Baby vem dança, toca e roça Hoje volte de mim Eu vou que um, ah, ah, ah Hoje volte de mim Na rua para toda noite, volta lá Hoje volte de mim Eu vou que um, ah, ah, ah Hoje volte de mim Volte de mim, volte de mim Eu vou que um, ah, 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 ah Eu vou que te eu Eu vou que um, ah, 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 ah Assim tá bom, assim tá bom É tudo na lenda sessão Baby, dança-me hoje no meu teu tom Marca meus claros nesse teu batom Não importa se apertares, mas Baby, que eu estás em vez Não se embora, porra face Hoje eu vou te dormir com um sem sono Começo a tua bolacha chucolatada que nem bono Mas antes disso, ma, tira a bolusa Mostra-me o que vale, shorty, chama-me o achubá Me toca na nuca pra te dormir, fome-mo Todos aqui já sabem, não adianta escondermos Eu dentro de ti, corpos suados, eu tremo Me fazes viajar nesse teu barco a remos Baby, vem dança, toca e roça Hoje eu vou te dormir Baby, vem dança, toca e roça Baby, vem dança, toca e roça Baby, vem dança, toca e roça Hoje eu clica Hoje eu vou te dormir com um grande Baby, vem dança, toca e roça Hoje eu vou te dormir com um minuto Hoje eu vou te dormir com um muro Baby, hoje eu vou te dormir com umय Você já sabe nemério com ele Tão de noite, vou, não, 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 não Nosso vai e vem, sou amor, vou te resolver Por mais que eu finja, sei que está tatuado em mim, em mim Meus deslizes, meu orgulho, estás sempre a me aturar Tu perfume, tu batom, estás sempre a perdoar Várias vezes eu te dei, motivos pra desistir Enfim, tu estás aqui pra mim Hoje é o dia Que eu te escorbi Tu és atal Tu és atal Tu és atal Hoje é o dia Que eu te escorbi Tu és atal Tu és atal Tu és atal Quando olho pra ti, lembro dos momentos Esse love por ti, continuo mesmo A passada vai e vem, nosso amor é big Meu encaixe perfeito, eu sou meu homem Só te peço atenção, respeito o carinho Não me deixa só, não te deixo sozinha Sem ti não há sentido, nada está perdido Quero tudo à volta porque sou meu rainho Sinto a falta de fazer Daquele jeito que tu sabes me fazer Agora depende de nós Pra irmos mais longe Tem muitos haters Se não querem conspirar Sempre serei a tua queen Ei, baby boo E estou disposta a assumir qualquer barulho Tu és o meu protetor O meu licor És o meu best Meus deslizes, meu orgulho Estás sempre a me aturar Tu perfume, tu batom Estás sempre a perdoar Várias vezes eu te dei Motivos pra desistir Enfim Estás aqui pra mim O meu ser é um dia Que eu descobri Tu és fatal Meu bem Tu és fatal Tu és fatal Tu és, 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 tu és O que eu descobri Red lipstick, dark brown eyes Girl so gracious, I know you lie You want this, I'm on your mind With this lady, gotta take your time I don't care if it's one week, one month, one year You wait, and I'm in position To give you the runaround, but don't delay Cause when you have me, I'll be your soldier I'm here to stay So sink it in and don't give up I promise you I'm worth the wait I'll be your perfect girl I'll be sweet like the sweetest lollipop That has ever came across your lips And I'll be gentle with the mightiest touch No man could ever resist And I'll be right behind you In your corner to fight your battles Once you have me, after the struggle It's gonna be worth it, believe me You won't care if it's one week, one month, one year You wait, and I'm in position To give you the runaround, but don't delay Cause when you have me, I'll be your soldier I'm here to stay So sink it in and don't give up I promise you I'm worth the wait Yeah, yeah, yeah Oh, hey, oh, hey, oh I'll be your perfect girl Once you have me Oh, hey, oh, hey, oh I'll be your perfect girl I'll be your perfect, perfect Yeah, girl I'll be your perfect, perfect I'll be your perfect girl I'll be your perfect, perfect Ooh, girl I'll be your perfect girl I'll be that perfect lady For you And it's gonna be worth the way The way I'll be that perfect lady For you And it's gonna be worth the way The way Oh, I'll be your perfect girl Oh, I'll be your perfect girl Hey, ooh, I'll be your perfect girl Hey, oh, yeah, yeah Hey, oh, oh I'll be the perfect girl I'll be that perfect lady For you And it's gonna be worth the way The way I'll be that perfect lady Perfect lady Perfect lady Transcrição e Legendas Pedro Negri